Oi, eu estou aqui hoje com a Aline Matuja, que é engenheira ambiental e trabalha com educação e também vem criando conteúdos incríveis na internet, misturando todos esses saberes e ela vai contar um pouco sobre a importância de trazer temas como educação ambiental junto com saberes ancestrais, junto com complexidade, teoria sistêmica e tudo isso que ela vem estudando há um tempão. É, o que eu percebi com o meu trabalho de engenharia foi que a gente já tem tecnologia para quase tudo então, colocar a pessoa como protagonista da transformação, da transição sendo ela a força motriz disso tudo, exige outras técnicas, outros aprendizados e foi aí que eu fui cavando o conhecimento da educação e, em última instância, entendendo que educação é autoconhecimento é olhar para dentro, perceber os buracos que você tem em você, as agonias e dar voz a isso dar voz a isso dentro de uma perspectiva de uma conversa aberta, onde acontece de chorar, acontece de rir muito, acontece de resgatar segredos E as comunidades já tem isso dentro delas também, como você estava contando um pouco É, as comunidades, nós todos, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente está em uma comunidade e em qualquer lugar a gente está em uma bacia hidrográfica Então, a gente tem essa coisa de um saber sistêmico que não está organizado, não está escrito, mas que já funciona para muitas coisas Então, acho que o pulo do gato, o que a gente tenta fazer é, como é que a gente traz essa inteligência para falar dos temas onde existe ali um buraco onde existe um espaço grávido de possibilidades para que a gente construa uma coisa nova, uma transição para a sustentabilidade que a gente precisa E o que você acha que é mais difícil, assim, mais desafiador, trabalhando com esse assunto no Brasil, onde tanta gente não tem esgoto Tantas questões ainda tão básicas, não estão supridas pelo governo, por tudo isso Eu acredito que os buracos ambientais que a gente precisa preencher com o nosso devir, eles são buracos que estão muito associados a medos Então, seja medo das mudanças climáticas que estão chegando, vamos supor, ou medo da doença, da falta de saneamento Ou então o medo de olhar para si próprio e entender a sua vulnerabilidade para lidar com aquilo Então, o que eu tento fazer através do humor, por exemplo, é quebrar algumas coraças de medo que a gente tem E, assim, no final das contas, a pessoa no mínimo deu uma boa risada, sabe? E uma coisa muito interessante do trabalho da Aline, e que eu admiro pessoalmente muito, é ela juntar esse conteúdo educativo com o humor na internet A internet é cheia de memes e situações onde, às vezes, o humor é usado de forma boba, né? E a Aline traz uma consistência, todo o trabalho dela como engenheira ambiental ali E vocês podem seguir no Instagram E é muito incrível, eu queria falar um pouco com ela sobre como isso trazer humor ajuda a gente a chegar em lugares que, geralmente, a gente tem medo, se afasta Porque é difícil lidar com uma realidade tão dura como a emergência climática e tudo o que ela acarreta, né? Esses temas ambientais estão muito associados a uma postura séria, endurecida, entristecida Então, quando a gente traz o humor, a gente quebra essa coraça de tristeza e de medo Que é uma coraça que está imobilizando a gente, né? Então, no final, assim, acho que sempre que a gente ri é porque a gente se identificou com o que está sendo falado ali De alguma maneira, a gente olhou para uma sombra Então, o que eu tento fazer através do humor é que a gente olhe para a nossa sombra Para a nossa própria dificuldade de fazer a transição para um mundo mais sustentável E vamos rir disso para daí a gente celebrar essa vulnerabilidade E a partir dela a gente construir uma possibilidade de mudança Então, acho que o convite é muito esse, sabe? Perceber como parte do problema também, né? Total, quando você vê que, assim, aquela situação do cotidiano aconteceu Você, na hora, deixou passar batido porque ficou com medo, com vergonha De ter pego um plástico, por exemplo, né? Um copo plástico, um canudo As pessoas não comentam isso Está sempre muito relacionado àquela parte da mente punitiva As pessoas estão começando a ficar com o sentimento de culpa Toda vez que elas fazem, elas pegam uma sacolinha de plástico, por exemplo A gente tem que transitar dessa mente punitiva Para uma mente proativa Uma mente que resolva olhar para isso Falar, ok, eu fui aqui uma pessoa que pode melhorar Como é que eu melhoro? Com as contradições, né? E ir entendendo elas como parte Se eu não consigo ser perfeita, eu não vou poder fazer nada Acho que tem um pouco essa sensação Claro, não, e isso mais afasta as pessoas da transição do que aproxima Então, o humor é uma ferramenta para um milhão de camadas, assim, né? Mas o que eu gosto, assim, o que eu fico mais feliz quando acontece É quando me mandam uma chuva, uma tempestade de cacacás, assim Porque no mínimo a pessoa riu Teve um bom momento no dia dela E quebrou um pouco essa coraça do medo ambiental, assim Dessa ansiedade, sabe? E me conta o que é isso que você trouxe aí Ah, eu trouxe isso aqui como um símbolo Um símbolo, um ícone De um projeto que tem ensinado muito a gente A gente está há três anos e meio Construindo banheiros na casa de pessoas que não têm banheiros em casa E dentro desse processo a gente Entendeu o quanto esse intercâmbio é importante O quanto a gente vai lá e aprende, por exemplo, a trançar um cesto de palha 100% biodegradável e que dura o tempo que ele tem que durar Então eu saio daqui e vou pra lá aprender isso E ao mesmo tempo eu chego lá e eu me relaciono com mulheres Que não têm um banheiro em casa E se tem uma coisa que a gente tem desde sempre aqui Pelo menos eu sempre tive banheiro Eu nunca imaginei que alguém pudesse não ter um banheiro Sim Então é uma forma de se relacionar que tem sido muito rica Eu fico imaginando Existem duas milhões de mulheres sem banheiro em casa no Brasil hoje Nossa, que número Certamente a gente tem duas milhões de mulheres aqui no Rio de Janeiro Ou em São Paulo, onde eu moro também Que têm banheiro e que poderiam construir essa ponte Entre o que a gente pode aprender e ensinar E o que elas podem aprender e ensinar também pra gente Então queria agora, pra fechar, falar um pouco sobre a pergunta capciosa Sobre nesse momento difícil do Brasil e do mundo O que você vê de mais ponto assim de chave pra essa mudança E o que você já observou de muito difícil, muito desafiador mesmo no seu trabalho Ao longo desses anos, com relação a saneamento Enfim, todas as questões macro que a gente enfrenta Bom, antes de mais nada a gente tá dentro do sistema A gente tá dentro da lógica econômica e de desenvolvimento Que foi criada nessa crença, como eu dizia o Val De que é assim que funciona Então a gente ainda foi criado pra correr atrás do sucesso Que é um modelo de sucesso, onde você é muito bem reconhecido financeiramente pelo que você faz Agora na transição a gente precisa construir uma nova ideia de sucesso E aí você vai ser visto como fracassado por outras óticas, de repente Ou até que a gente transite, a gente vai passar por isso Então eu acho que antes de mais nada é isso Em segundo lugar, eu acho que a gente vai Na transição, vai existir um movimento que vai dar a impressão que a gente corre atrás do rabo Porque o movimento é espiral e gradativo Então vai dar a impressão Não é assim, né? É, não vai, de uma vez só, não vai Pra algumas pessoas funciona um salto quântico de sustentabilidade O que eu acho só é que... Seria um salto quântico de sustentabilidade Da noite pro dia a pessoa resolver ser ultra sustentável Primeiro que assim, qual é a noção de sustentabilidade que ela tem, né? Será que ela lembra que existe o aspecto social, o econômico e o ambiental unidos, integrados? Então é bastante desafiador mesmo você criar uma ideia de sustentabilidade na sua cabeça Se eu tô há 10 anos tentando Se alguém descobriu, por favor, me conta Mas é, assim, acho que um salto quântico vai ser sempre numa perspectiva só E corre-se muito o risco de você dar esse passo grande que não se sustenta Porque você não construiu uma base que te permite ter um trabalho que tem uma lógica mais justa socialmente De ter um impacto, uma pegada ecológica mais equilibrada com o seu dia a dia E assim por diante, né? Ou mesmo ser remunerado com um novo trabalho que você optou fazer Porque você quis fazer uma transição pra uma vida mais sustentável, né? Outras trocas monetárias, né? É, ou entender quais são as trocas possíveis nesse ambiente Então acho que é um processo, acho que sustentabilidade é um processo de auto-meicimento Como todos, como assim, tá integrado com a maneira como você se alimenta De de onde você compra seu alimento, de quem você compra seu alimento Quando você compra, então são multicamadas É realmente um assunto da complexidade E aí a gente tem que ir sempre com calma, com paixão por quem a gente é Pela nossa história, pela nossa ancestralidade E pela visão de futuro de si mesmo que você foi criado pra ter Então a maioria dos ambientalistas tem muito esse conflito, né? Eu não tô conseguindo chegar lá sendo a pessoa sustentável que eu quero ser Primeira coisa, calma, se respeita E respeita o outro também pra não virar uma coisa moralista De impor um comportamento que você entende como sustentável Pra alguém que tá numa outra realidade, num outro momento Eu acho que a dificuldade principal é essa É que a gente, muito ocidentalizados, a gente não tem exercício de autoconhecimento Por isso que o primeiro passo pra todo mundo é meditar Vamos meditar bastante, né? Reconhecer a vulnerabilidade, olhar pra dentro Pra depois ir trazendo pra fora os desdobramentos disso Em todas as nossas relações Obrigada, Aline Obrigada mesmo E pra quem quiser ler mais sobre a Aline Não deixem de ir no Instagram dela E ler a entrevista no site da Emerge Obrigada